Olá pessoal, hoje vou falar sobre o trabalho intitulado Atividade Monomoduladora e Pérpio Metabolômico da Rizofra Mangli, do Manguesal do Repojoca, Bahia, Brasil. Meu nome é Patrícia Campos, sou bióloga pesquisadora e juntamente com as alunas de iniciação científica do curso de farmácia, Brenda Antunes e Laura Laiane, fazemos parte do grupo de pesquisa do Laboratório em Bioquímica, Biotecnologia e Biobrotutos, no ICS, na UFBA, sob orientação da professora Luzimar Gonzaga Fernandes, coordenadora do Laboratório. Os manguezais são ecossistemas costeiros de transição entre ambientes terrestres e marinhos, característicos de regiões intertropicais, constituídos por espécies vegetais e animais típicas e substrato rico em nutrientes. A nível mundial, os manguezais ocupam de 5% dos litorais do planeta. A costa brasileira abriga a segunda maior superfície de manguezais do mundo, o equivalente a 10%. No qual estão distribuídos desde Oporco e Namapá até Laguna, em Santa Catarina. Na Bahia, estima-se que a área de manguezal seja aproximadamente de 1.000 km². E no litoral norte da Bahia, eles ocupam aproximadamente 200 km da costa, entre o rio Joanes e o rio Real. E no litoral norte da Bahia, que está localizado o rio Pojuca, local em que realizamos a coleta. A fauna dos manguezais é bastante diversificada. Muitos animais de diversas classes habitam e visitam os manguezais para se alimentar e se reproduzir. A flora é bastante característica do ecossistema e são adaptadas a diversos processos especiais. Podem ser classificadas de verdadeiras ou exclusivas e associadas ou de transição. No Brasil, dentre os exclusivos que encontram e são localizados nas áreas alagadizas, podemos citar a Rizófora mangli, a Lancoala racimosa e a Vicina chaoriana. Já o Conocarpus erectus é um exemplo de espécie associada ou de transição, sem influência da maré. Possui adaptações específicas para diversos processos. A exemplo de adaptações mafológicas, como cálidos e raízes escoras, que possuem a função de fixação no substrato. Fisiológicas, como a viviparidade, onde os embriões ou propálogos iniciam germinação, ainda presos na planta mãe, e metabólicas, através da produção de metabólicos primários e secundários. O objetivo deste trabalho foi determinar a acido-toxicidade em feitos anti-inflamatórios e imunomoduladores associados ao perfil metabolômico da folha, caule e raiz da Rizófora mangli, coletados no manguezal do rio Poujuca. Para isso, iniciamos com a experiência do projeto, depois da inscrição ao CIGEM, realização da coleta, triagem e secagem do material coletado, preparação dos extratos por maceração. Os extratos foram utilizados para os bioensaios e análise metabolômica e, posteriormente, as análises estatísticas. Os resultados serão divulgados em forma de artigos científicos e livros, também apresentações em congressos, como também em cartilhas e videoaulas, para serem utilizadas pelas escolas estaduais e municipais na meta de São João, na Bahia, na qual temos uma parceria. Então, por que estudar a Rizófora mangli? Estudos indicam que é uma espécie de vigigadoras de aulas impactadas e fitorremejadoras de metais pesados, como também são utilizadas pelas comunidades ribeirinhas, e principalmente para apresentar propriedades medicinais, objetivo do nosso estudo. O mangue vermelho possui casgas geralmente lisa e clara, que, quando raspadas, mostra uma cor avermelhada, devido à presença de taninos. Sua principal característica são os Rizóforos, que formam arcos característicos que fixam a árvore no substrato. São bastante utilizadas pela comunidade local. As folhas e cascas são utilizadas através de chá e efusão, como de estrigente, para inflamação e dores de dente. Estudos realizados comprovaram que esta espécie apresenta atividade antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora, devido à presença de vários compostos, tais como glicosídeos, saponinas, terpenos, esteróides e flavonoides. Referente à ciotoxicidade e atividade imunomoduladora, os estratos de Rizófora mangli não apresentaram ciotoxicidade frente às células de mamíferos, J774, favorecendo o perfil da selatividade dos estratos, e também inibir a formação de citocinas nas células de macrófagos, nas concentrações testadas, tão quanto o anti-inflamatório controle utilizado, a mexametasona. A trabalho da análise metabolômica, identificam metabólicos primários, como aminoácidos e ácidos graxos, e metabólicos secundários, como taninos condensados, ácido gálico, diterpenos, dentre outros, nas diferentes partes botânicas. Todos os compostos possuem características antioxidantes, porém, alguns compostos possuem propriedades mais específicas, como, por exemplo, o diterpino-janol, que tem atividade antifúngica e antibacteriana, e a saponinas, antimicrobiano e anti-inflamatória. Nos resultados atuais, verificamos uma baixa toxicidade frente às células de mamíferos, efeto anti-inflamatório, através da redução da produção de mediadores pro-inflamatórios, e identificação de metabólicos primários e secundários, como citados anteriormente. Assim, a risófolamangli é uma planta com potencial farmacológico para a produção de novos fitofármacos, devido à identificação de novos biocompós diretamente relacionados às propriedades antioxidantes, anti-inflamatória e imunomoduladora. Vim agradecer a todos os alunos e professores que fazem parte do LBBB, principalmente à professora Luzimar Gonzaga Fernandes, pela orientação, e aos colaboradores, professora Lourdes Souza, da UNEB, Cássio Santana, Milena Botelho, da Fiocruz, e ao coordenador da Unidade de Conservação, Fábio Lima, e às guardas florestais, Cícero Lindomar e Gabriel, que contribuíram para o desenvolvimento deste projeto. Muito obrigada. Obrigada.